Você é linda, mais que demais Pitacos do Caê! Estamos na linha com o Caê, tudo bom Caê? Tudo bom, mudou a vinheta? Não, é a mesma vinheta Já tocava, eu achei que era só Leãozinho, agora são duas São duas, é Toca a outra Você é linda Essa música é demais Caê, onde você estava semana passada num retiro? Eu estava num retiro, me preparando pra gravação do próximo disco Estava eu, Paulinha, Hermano David Byrne Gil Arthur Lindsay E David Byrne Inclusive discutindo o assunto que será o tema de hoje O tema de hoje é? Qual é a Pauleta? Então, a gente queria que o Caetano falasse sobre o Enem O problema, o escândalo do Enem O vazamento das informações, da prova Impressionante, hein? E olha, eu vou falar uma coisa Eu fiquei muito puto com esse Cândalo Porque eu vi a prova Eu olhei a prova E não tinha nenhuma questão sobre mim Nenhuma? Sobre minhas músicas Sobre minha vida Minha história Respeito! Como ousaram não falar nada de você? Nenhuma Eu olhei até a parte de física Porque poderia ter uma questão, por exemplo A velocidade do tabefe que Paulinha me enfiava quando eu não sabia o seu direito O impacto em minha bochecha Nada Uma análise de cajuína E eles esqueceram Então eu não tô É nem aí Para esse ensino Canalha! E você vai escrever quantas linhas sobre isso no seu blog, Caet? Eu estou blogando Eu falei com o Hermano É Hermano que escreve Ah, tá, é verdade Eu dito o assunto Eu fico Não sei se vocês viram Na MTV Eu vi a múmia roçando no Lúcio Primeiro Sim, sim Eu faço igual Hermano fica sentado E eu fico que nem a múmia Roçando nele E falando o que tem que escrever no blog É que você quase não escreve nada no blog, né? É curto É bem direto, né? Ao ponto Mas agora o Hermano tá escrevendo a questão do Enem Com também a antropologia do funk E uma análise também que o Hermano fez sobre Transmedia Storytelling no funk carioca E é verdade, Caet, que já vazaram músicas suas também? Partituras? Ah, aqui comigo vaza de tudo que é lado É uma coisa que rola desde o tropicalismo é vazamento Você já foi vítima, então, de vazamento? Já vazaram muito, Caet, né? Já fui vítima e também protagonista O Caet, nosso convidado de hoje aqui é o Robinho Nestor Bertolino, o grande ator que faz o Bira, o Robinho, né? Uma lenda, uma lenda Caet, você já fez orgias com anões ou não? Não, deixa eu perguntar pra ele Caet, você já fez sexo anão? Sexo com anão ou sexo anão? Anão, sexo anão, sexo com anão Olha, eu acho que sim Uma vez eu fui naquela cidade, como chama? Itabaianinha É a cidade dos anões, Itabaianinha? É a cidade dos anões, Itabaianinha Já foi pra lá, Nestor? Não, não fui não Estou pra ir, estou pra ir Você vai fazer maior sucesso lá, né, Nestor? Lá não tem nenhum anão negrão, né? Vai chegar um negrão de verdade, não Negão da pegada mesmo Bom, beleza Caet, então muito obrigado pela sua participação Ah, valeu Eu, depois agora, semana que vem A gente tem que falar outro tema de atualidade Que tem a ver comigo Sim Porque a Senem não tinha a ver comigo Uma sacanagem, cara Fica aqui o protesto do garagem Que não tinha nenhuma pergunta sobre ele Todo ano menciona alguma letra do Caet Na redação Ou na prova de literatura Esse ano nada Uma vergonha Respeito O ano que vem o Enem vai ser organizado pela Petrobras E o irmão não vai mandar botar uma pergunta sobre mim É isso aí, Caet Põe uma ordem nessa coisa Calma pro Caet, muito obrigado Valeu, Caet Valeu, Caet Até semana que vem Um abraço Um abraço